Quero comer, quero mamar, quero preguiça Quero querer, quero sonhar, felicidade É o amor, é o calor, a cor da vida É o verão, meu coração é a cidade Rio, tempo destino, eu quero suas meninas Eu quero suas meninas O rio está cheio de sol, langes e leilas Flávias e Patricias e Sônias e Malenas Anas e Marinas e Lúcias e Terezas Glórias e Dênises e Luz Eterna Vera Rio, tempo destino, eu quero suas meninas Menina, você não para quieta Parece até criança Parece até onda do mar que nunca cansa E o pico do pica-pau, sem pra picar Ontem vi de novo a rede, o vento nela chique-chaqueando E lembrei de tu, dançando pela noite toda a rua E ai que fome carinheira de tu, passarona Rindo E eu contida do lado mais solto do redondo Você queria me pegar e me espetou Mas dessa vez quem te pegou fui eu Fui eu que no teu mangue afundo, mas não vacilo Eu quero me lambuzar de manga Que é da cor do sol mais quente E essa vertigem entrenhosa de carinho É pássaro Com temância de ninho Na chuva É pé Desejoso de trilha É fazer ponte Pela beleza do caminho Eu tô errando as ruas Peixinha fora d'água Hora dentro, hora força Destrambelhada Feito um cachorro sem noção Quero caber ali, tá vendo? Na palma da sua mão Eu fico bravo, ele sai derrubando tudo Parece até erê Que só quer brincar, brincar mais tudo E cisma do que não pode Justo pra gente aperceber que o não O não O não tem um peso insuportável Que o mundo é fundo E nele cabem todas as nossas vidas Vamos guerrear Vamos guerrear Feito um bicho Mano curiave, panela Já quer mexer Vezes pode até queimar Criança é bicho invencível Incansável Mas é Sobretudo Amor Amor Permanecemos mais E não sós E não sós A menina A menina Com três facadas Na cabeça Esse poema Esse poema É em memória De Anne Micael E o tempo Eu quero suas meninas Eu quero suas meninas Eu quero suas meninas Eu quero suas meninas